O motivo de pagamentos não autorizados no crédito ou débito terá que ser informado ao consumidor no momento da compra. A proposta de autoria da senadora Nilda Gundim, do MDB da Paraíba, obriga que as administradoras de cartão avisem o titular ou dependente autorizado por meio do canal de contato definido. A ideia é que o cliente tome ciência do problema e consiga resolver de forma imediata para dar continuidade à aquisição do produto ou serviço. Normalmente, as restrições acontecem por inatividade da conta, dívidas em aberto, suspeita de fraude ou falta de atualização de dados cadastrais. A intenção da senadora é evitar eventuais constrangimentos do consumidor frente ao logista. O projeto ainda impõe que a regra de notificação seja aplicada aos casos de cancelamento de contrato. A matéria, que altera o Código de Defesa do Consumidor, aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luana Corrêa.